O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao Persona, o programa que conta a vida das pessoas que ajudam a escrever a história do Paraná. O nosso entrevistado de hoje é o professor Flávio Zanetti. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná. Ele também é especialista em agricultura tropical e subtropical pela Universidade de Florença, na Itália. Mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em fitotecnia pela Universidade de Clermont-de, na França. E pós-doutor pela Escola Superior de Agronomia de Rennes, também na França. Também ele é engenheiro de segurança pela Universidade de Desenvolvimento de Santa Catarina. Professor, muito obrigado por participar do nosso programa. Para começar, como Flávio Zanetti, moço do interior de Santa Catarina, de Criciúma, veio parar em Curitiba e na Universidade Federal do Paraná? Olha, a minha história do caminho de saber e buscando a vida profissional começou, sabe, no interior, chance de estudar, além do terceiro ano primário, era muito rara. E uma das formas que as famílias tinham era mandar os filhos para o seminário, para estudar para padre. Foi assim que eu comecei, que eu rompi a fronteira da zona rural. Foi num seminário, lá em Criciúma mesmo, onde, por minha sorte, também os padres eram italianos. Era um seminário novo no Brasil, com todos os padres italianos. E lá eu comecei, então, fiz, consegui fazer meu quarto ano primário, primeiro ano ginasial, segundo ano ginasial. E aí disseram-me que eu não tinha vocação para padre, mas, no entanto, eu tinha gostado muito do saber, de estudar. Não queria mais pensar em voltar para a roça no nível de agricultor semianalfabeto. Então, aí continuei em Criciúma o quanto dava. Aí fiz ginásio comercial e terminei o que corresponde hoje ao ensino básico, que agora seria o nono ano. E para fazer o ensino médio, em Criciúma não havia. Ou era técnico em contabilidade ou nada. E colégio agrícola não havia na região. E a única maneira de estudar científico, na época, em Santa Catarina, tinha em Blumenau, ou em Joinville, ou Florianópolis. Mas, como eu tinha um irmão em Curitiba, já que tinha vindo também para estudar há três anos antes, eu optei para vir a Curitiba fazer o científico em Curitiba. Foi assim que eu cheguei aqui. O senhor já pensava em fazer agronomia naquela época? Já tinha essa vocação? Então, veja, já no primeiro vim a Curitiba para o Colégio Estadual, consegui matrícula já no Colégio Estadual Rio Branco, lá no Batel, no Colégio Estadual Rio Branco. Fiz um ano lá e depois vim para o Colégio Estadual do Paraná. Estudar à noite, naturalmente, trabalhar de dia para me sustentar e à noite estudava. Então, já no Colégio Estadual, havia uma tendência a orientar os alunos a fazer, tanto é que havia o clássico ainda na época. Então, na área de Direito, quem ia à área de Direito e Humanísticas ia para lá. E quem mais em áreas tecnológicas ficava no científico e tradicional. Daí, comecei a me interessar, porque sempre nas férias e já o contato de quando era mais novo também, com o agrônomo extensionista que vinha na propriedade rural dos meus pais, os parentes a orientar, eu achei muito interessante de ver que as formas que a gente cultivava a terra podia ser melhorada, existiam formas diferentes. E aí, realmente, comecei a me apegar muito à profissão de agrônomo. E também por causa do serviço, pela mesma tendência de quando eu queria ser padre, prestar um serviço à comunidade, que sempre me animou muito este contato com a comunidade. E, diferentemente de meus irmãos que voltaram-se para a indústria, produzir, comércio, etc., sempre eu sentia esta vontade de prestar um serviço. E foi assim que eu percebi que extensão rural era uma forma. E aí veio o interesse pleno e absoluto de fazer o curso de agronomia. Então, o primeiro curso que o senhor tentou aqui na Universidade Federal foi agronomia. Isso foi em 1964? Em 1964 eu vim para Curitiba. Em 67 eu fiz o vestibular, terminei o colégio estadual, o científico, já fiz o vestibular em janeiro de 67 e entrei na faculdade de agronomia. Quer dizer, 50 anos isso. Exatamente. Estamos comemorando com os colegas este ano 50 anos de início de faculdade. Agora, professor, o senhor virou ao longo dos anos, hoje, quando a gente fala em Flávio Zanetti, evidentemente a gente associa a Araucária. O senhor é conhecido nos corredores da universidade como Mr. Araucária. Em que momento que essa árvore, que é símbolo do nosso estado, é símbolo da região sul do Brasil, ela passou a fazer parte da sua vida? Veja, então minha vida profissional, assim que eu me formei, eu fiz o concurso para trabalhar na Ematera, equivalente a Ematera de Santa Catarina, chamava Acaresque, e lá passei no concurso e fiz o treinamento, pré-serviço, etc. E comecei a trabalhar lá na extensão rural, no município de Braço do Norte, lá no sul do estado de Santa Catarina. Muito bem. Só que essa história minha da ligação, um pouco da origem da família, um pouco e bastante, talvez, de ter convivido uns três anos com os padres italianos, eu tive muita curiosidade, muito desejo de conhecer a Itália e estudar na Itália. Então, o que eu fiz? Quando eu estava lá no quarto ano da agronomia, eu procurei o consulado italiano para ver se tinha alguma bolsa para estudar na Itália, após a graduação, depois da graduação. E me inscrevi, me inscrevi, na época havia o consulado do Paraná, Paraná e Santa Catarina, o consulado geral anualmente tinha uma bolsa para mandar um estudante para a Itália fazer uma especialização. Muito bem. Naquele ano, exatamente, optaram para as ciências rurais, agrônomo ou veterinário, etc., ou engenheiro florestal. E eu me inscrevi, e tudo bem, me inscrevi, mandei meu currículo e lá ficou no consulado. E fui trabalhar no interior de Santa Catarina, em Braço do Norte, como disse. E lá pelas tantas, no mês de setembro, final de setembro, mês de outubro, um belo dia disso. E aquela bolsa, será que foi aprovada ou não? Já passou? Imagina, eu tive que me deslocar 12 quilômetros para ir em uma central de telefone, que só em Gravatal, nas térmicas de Gravatal, no hotel lá havia telefone, em Braço do Norte não havia, eu fui para telefonar para Curitiba, para o consulado, para ter notícia da minha bolsa. O chanceler do consulado aqui me disse, mas, Flávio, onde é que você está, rapaz? Mas faz um mês que mandamos, procuramos notícia de você. Era uma sexta-feira, veja só, era uma sexta-feira. Aí ele disse, mas olha, segunda-feira eu ia chamar a segunda colocada, porque não conseguíamos achar você. Você foi contemplado com a bolsa, só que nós não achávamos você. Imagina, peguei pelo Google, salvo pelo Google. Aí, então, naturalmente, mas então, professor, o que eu devo fazer e tal? Não, tem que vir aqui, que bom, então você vem. Arrume as malas e venha. Arrume as malas e venha, porque em novembro deve começar o curso. Tua bolsa começa em novembro. Muito bem, saí, correria, primeiro contato com os meus superiores, da Caresc. Escuta, ganhou a bolsa, sim, assim, assim, pode me dar uma licença. Fui correndo para Florianópolis negociar. Não, tudo bem, nós vamos dar um afastamento, que é bom, a bolsa, para fazer um curso de especialização. Então, você vai tudo gratuito para a Caresc. Me permitiram, me deram a licença e eu me mandei. Me mandei, vim para Curitiba, peguei os documentos e embarquei em um ônibus, porque não podia sair de avião em Curitiba. A bolsa, a passagem era só do Rio. Peguei um ônibus aqui, fui para o Rio, peguei avião e lá cheguei eu em Roma. Então, dia 1º de novembro, estava eu lá em Roma, para a bolsa. Nossa, aí teve uma parte muito interessante. Se há tempo, eu te conto. Então, veja, até me dizia, vou ter que escrever isso. Olha só, quando eu ganhei a bolsa, imediatamente escrevi para os padres, que foram meus professores, que na época agora eles eram dirigentes em Roma. E estavam em Roma, chefiando uma das casas da ordem, lá em Roma, certo? Aí, um dos padres, o padre Mário, disse, escuta, vem aqui, não vai para o hotel nada, vem aqui, nós temos casa de passagem aqui, você hospeda aqui, antes de ir para a Firenze, porque em Firenze era o Instituto Outremare, onde eu ia estudar. Aí, tudo bem, como era feriado dia 1º, dia 2º, na Itália dia 4º também é feriado, era um feriadão, não é? Conhecer Roma, já que está em Roma. Mas, olha, já que estou aí, vou parar. Olha, foi uma maravilha. Cheguei lá, bati na porta, me recebeu, foi maravilhoso, a gente se dava muito bem, porque eu era um dos mais madurinhos dos seminaristas. Eu tinha 16 anos, quando saí de seminário, e era meio que encarregado de grupo, para fazer tarefas e tal. Então, me dava muito bem com o padre. E ele lá me recebeu, olha só a sorte, de cara, de cara, o dia seguinte ele disse, não, Flávio, hoje o trânsito de Roma está tudo parado, é feriado, vamos dar uma volta, vou levar você. Olha, eu fui em Coliseu, fui em Vaticano, tudo, tudo, ele já conhecia 50% da parte turística de Roma naqueles dois dias de feriado. Muito bem, terminou o feriado, à noite peguei o trem e fui para a Firenze. Ora, olha só o que em Firenze acontece, é a história mais bonita. Chego em Firenze, está tudo bem, mês de novembro. Mês de novembro, aqui na época não tinha laranja madura, não tinha nada. Eu vou lá, arrumo uma pensão para ficar uns dias até me acomodar. E aí eu fui, comeu as laranjas, vi lá na época da laranja, lá era outono, início de inverno. Rapaz, outro dia me deu a tremenda de um apendicite, sem contar detalhe, mas fui parar no hospital de Carede, hospital universitário, tipo o nosso HC. Lá estava eu com apendicite aguda. Muito bem. Aí veio, olha só, aí eu estou num quarto de quatro pessoas, enfermaria, quatro pessoas, e já encontro ali dentro um colega, hoje, uma pessoa, um rapaz de 16 anos, que tinha saído com o carro da irmã, tomou o carro, bateu a cabeça e estava ali. Coincidência. A história termina assim. Ficamos 14 dias aí, conheci a família dele, os amigos dele. Um belo dia, vêm os colegas de faculdade, visitar ele no hospital. E eu vi uma menina de olhos azuis, assim, fiquei quieto, só marquei e fiquei quieto. Aí saímos do hospital, ele logo me convidou, não, brasileiro, vai lá em casa, passa o fim de semana e tal. Estou um fim de semana na casa dele. E ele, assim, ali no Mugello, onde tem um autódromo da Ferrari, ali no Mugello, aí diz assim, ele me diz, ó, eu perguntei, ô, Lourenço, aquela, uma menina, tua colega, daqueles quatro que foram, lembra um que tinha um casaco cinza, olhos azuis? Nós caminhando na rua, assim, né? Ele, ah, Lutia, ela mora ali, ó. Mas, olha, ele nem me perguntou nada. Já tocou a campainha, né, da casa dela? Ela veio, ó, lembra aquele brasileiro que estava lá? Entra aqui, senta aqui e conversa. Hoje é mãe dos meus dois filhos, professora Lúcia da universidade, agora aposentada também. Então, você vê como são as coisas. Flávio Zanetti, porque é a vida conspira para Flávio Zanetti. E aí terminei, naturalmente, terminei o curso e tal, mais tarde voltei lá, casamos e estamos aí há 44 anos juntos, os dois professores da universidade aposentados. Ela ensinou italiano, literatura italiana, e eu araucário. Um casamento fato em Itália. Fato em Itália. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com mais personas. Só um instante. Voltamos com o segundo bloco do programa Persona. No nosso entrevistado hoje, o professor Flávio Zanetti, engenheiro agrônomo, ele estava contando como que a araucária acabou entrando na vida dele de uma forma indeleva. O senhor falou sobre a sua ida para a Itália, onde o senhor conseguiu uma esposa, onde o senhor começou uma vida nova. Mas foi lá que o senhor começou a se interessar pela araucária, que o senhor acabou virando Mr. Araucária ou não? Ou foi apenas o princípio? Olha, a Itália foi o início, porque veja, o importante, seja o jacaré, seja o pássaro, é romper a casca do ovo, é sair para o outro mundo. Então, esse fato de eu, na época, ter oportunidade de estudar em um país avançado, eu acho que aí foi, descontinou, abriu a cortina. E aí me interessei, eu escolhi uma área para fazer a tese, a dissertação final do curso. Então, havia uma pressão do grupo Eliane, que tinha um frigorífico, que eu estudasse tecnologia de carnes, porque a tecnologia de carne, a tecnologia de industrialização do suíno na Itália, era como é famosa até hoje, do salame, do presunto, presunto cru, presunto parma, etc. O queijo, o parmesão e assim vai. Então, me pareceu que era... E também havia necessidade, o diretor da faculdade de agronomia, que, quando eu saí, disse, olha, de forma nessa área que nós temos carência de tecnologia de carne aqui. Então, eu fiz o curso já com uma possibilidade também de ser professor depois, aqui na universidade. Aí, bom, tudo bem, daí fiz uma tese nessa área. Mas, vendo a fruticultura na Itália, aquilo me despertou, via tecnologia, aquela região da região de Bolonha, na Pianura Padana, no Vale do Pó, maravilhosa. Então, eu pensei, tenho duas alternativas. Muito bem, então, já que há interesse de entrar como professor, vou me formar nessa área e fiz a tecnologia de carnes. Mas, veja, aí a tecnologia de carne me obrigou a estudar climatização, conservação, uma série de complementos da formação muito úteis. Mas, em paralelo, a quantidade de slides que eu trouxe para cá da fruticultura foi muito grande, porque eu me interessava por isso. Muito bem, voltando... Foi o efeito colateral que acabou virando o objeto central do estudo. Porque, aí, olha, fui trabalhar. A empresa, quando eu estava no final do programa, o grupo Eliane pediu que eu ficasse mais três meses, me deu a bolsa para estudar mais tecnologia de carne. Inclusive, daí, na Dinamarca, um estágio na Dinamarca para defumados, etc., etc. Voltei, voltei direto, pedi, então, a conta na Acaresc, e fui direto trabalhar nessa empresa. E, aí, outra coisa do perfil que, não adianta, a gente não consegue mudar. Na empresa, eu era lá gerente de produção, etc. Fiquei lá três anos. Numa empresa familiar, então, onde um irmão diz uma coisa, o outro diz outra. E eu percebi que o meu perfil não era de produzir, dar dinheiro, dar lucro para a empresa. Percebi logo. Isso eu acho que a pessoa tem que se conhecer e entender isso. Meu perfil não era esse. Aí, eu disse, não, eu quero... A outra opção era ser professor, porque tinha o convite. Aí, venho para Curitiba, aí me oferecem duas possibilidades. Uma em tecnologia de carne, exatamente pela especialização, e na fitotecnia, os colegas que foram meus professores. Zanetti, mas você tem especialização lá na Itália, tal, e nós estamos precisando de professor de fruticultura. Veja, aqui o professor Lúcio está doente, não tem professor de fruticultura. Ah, não vá nos veterinários, lá os agrônomos, você é o único agrônomo, veterinário, no fim, você não vai se dar bem. Fique aqui. Me convenceram. Eu esqueci toda a tecnologia de carne, três anos de experiência de gerente de frigorífico, industrialização, como diz, salame, mortadela, etc. E vamos dar fruticultura. Aí, olha, veja, mas eu não vou dar fruticultura sabendo de salame e de mortadela. Então, eu preciso imediatamente fazer um mestrado na área. Tudo bem, você dá aula esse ano, ano que vem a gente arruma outro professor. Olha a história. Arruma outro professor, eu fui fazer mestrado e aí vem minha formação, mestrado em Porto Alegre, em fitotecnia. que é fruticultura. Olha a situação da época. É importante registrar. Quando estava no final, eu quero voltar para a Europa, não quero Estados Unidos. Eu quero na Europa, até pelo vínculo já, a esposa era da Itália, mas eu quero qualquer país da Europa. Eu fui aonde? Na bibliografia, nos livros, aonde que há um centro de fruticultura. Aí via a França. Aí via a França, mas não sabia escrever francês. Fui na Aliança Francesa, a Madame Carfunkel, famosa conhecida, me ajudou, e Deus tem em bom lugar, porque me ajudou muito, me traduziu as cartas para três institutos, três universidades da França. A primeira que me respondeu, eu, Pimba, já comecei diálogo com a Clermont-Ferran e foi assim que eu fui. E aí nasce agora a Araucária, você vê. Fui para Clermont-Ferran, o professor, é um professor de morfogênese de árvore. O que é morfogênese? É como que uma árvore se ramifica. Uma palmeira é muito simples, é um fusto, é simples. As árvores, em geral, não, elas se ramificam, tem galho mais inclinado, e tudo isso tem a ver com a frutificação. Eu, professor de fruticultura, fui lá para estudar fruticultura, imagina, macieira, estudar raízes de macieira, etc., estudar macieira. Aí, quando terminei, ele disse, olha, no Brasil vocês têm uma árvore, aliás, nem estava na metade, vocês têm um modelo excepcional para estudar a ramificação, o ramo horizontal, vertical, que é o pinheiro, a Araucária, angustifolha. Ah, sim, sim, o pinheiro. Eu, numa ocasião, vim para o Brasil, já enchi o bolso de pinhão e já lá nos laboratórios em Clemão Ferran, comecei a estudar enraizamento, brotação, e lá foi a minha paixão, começou ali, meu interesse pela morfologia. Vim para o Brasil, o que eu quis fazer? Eu quis clonar, e foi aí que, junto com a professora Cecília, se você está lembrado, nasceu o pinheiro de proveta. Ou seja, era clonar o pinheiro. Mas como o modelo que eu aprendi lá era primeiro em laboratório, em vitro, e o que desse certo a gente levava depois para fora, para o viveiro, foi assim a metodologia que eu usei. E foi, o desafio foi ali em 85. Então, veja, quando começamos, obtivemos em 88 a primeira planta, tem uma na esquina da minha casa até agora, que foi produzida em laboratório, não é planta de pinhão, está ali produzida. Só que, com o tempo, vimos que era muito caro produzir, não dava para produzir como pinos. Pinos, hoje, tem biofábrica que te produz milhares, milhões de mudinhas em vitro, não precisa ser para semente, portanto, clones. Aí, com o tempo, eu disse, vamos fazer enxertinha em laboratório, que se der certo, daí não vamos fazer no viveiro. Lá pelo ano 2000, nós conseguimos fazer, em 2005, enxertinha em laboratório. A partir daí, eu disse, vamos baratear isso aí. Laboratório é caro, é um ambiente todo climatizado, etc. E fomos para a estufa, da estufa para o viveiro e passamos a multiplicar a araucária. Primeiro, percebemos que a araucária não tinha seleção nenhuma. E percebemos que a araucária podia produzir nada de madeira, esqueça madeira. A araucária, a semente, além do modelo, que nós fomos originais em divulgar o comportamento do crescimento, que é uma base acadêmica, que está reproduzido agora no livro publicado aí há uns dois meses atrás, junto com a Embrapa. Isso é importante registrar, porque basta entrar no site hoje. Embrapa Florestas. Você logo encontra esse livro publicado por mim e o doutor Ivar, que fala toda essa história e a parte técnica da araucária, ou seja, uma grande ferramenta para salvar a araucária. E até onde a gente diz que a araucária vale mais de pé do que deitada. Porque de pé, daqui, eu planto hoje, enxertada, ela começa daqui 10, 12 anos me dar fruta, ela vai dar para o meu filho, para o meu neto, para o bisneto. Então, imagine, qual planta me dá tanto rendimento? Um pesqueiro, cada 10 anos, tem que trocar, enquanto que a araucária fica me produzindo alimento e olha a importância, 8% de proteína, 50% de amido, então, um alimento para inverno. Espetacular. E nós sabemos o mundo desenvolvido está na área fria. Então, olha que alimento de importância. Então, vendo tudo isso aí, a gente foi se dedicando à araucária e hoje, se você diz, são 32 anos de pesquisa agora com a araucária, porque ela me serviu muito para essa história de tropismo, que se chama plagiotrópico ramo assim e ortotrópico assim. Isso nos permite dizer hoje, com originalidade também, que a araucária, ela não é, ela é considerada pelos botânicos, classifica como uma árvore, mas ela não é nem uma árvore nem uma palmeira, porque ela tem comportamentos de palmeira e tem comportamentos de árvore. Mas se você pegar o modelo árvore, ela não se encaixa. Então, é um intermediário. Como todos sabem, é um fóssil vivo que viveu, os dinossauros vieram e foram embora e ela continua aí. Encarou a era glacial, tudo isso está ali. Então, veja a importância disso. Eu te diria, e meio que para concluir sobre a araucária, que hoje estou muito satisfeito. Veja, agora recentemente fizemos uma entrega com base na reserva de mudas selecionadas e pela primeira vez nós, a UFPR disponibilizou para a comunidade muda enxertada de araucária. Veja, porque o enxerto, uma vez que a araucária tem macho e fêmea, pelo enxerto, além de antecipar, além de aplicar a técnica da laranja, da uva, do pêssego, da maçã, eu também seleciono e enxerto fêmeas ou machos, conforme o meu interesse. E eu não preciso de 50% macho. Eu tendo 30, 20 de macho, é suficiente. Então, aumento a capacidade de produção. Imagine um produtor, ele colhe 30. Olha, só para um pomar de araucária adulto, ele pode ter uma receita de 30 mil reais por hectare por ano. Me diga uma cultura que te dá isso limpo. Professor, a gente pode dizer que esse estudo que o senhor começou na França e que depois acabou desenvolvendo aqui no Paraná, ele está ajudando a salvar ou a preservar a alcaria para o futuro? Eu te diria que sim. Por que sim? Porque hoje nós temos, por um lado, conhecimento técnico-científico suficiente para provar a grande vantagem, vantagem econômica de cultivar araucária. Araucária tentaram salvar pelo coração, tem tantos quadros lindos e não salvaram. Quer dizer, é um símbolo, símbolo da nossa terra. Não adiantou. Pela caneta, proibindo a derrubada, não conseguiram. E, a esse ponto, a araucária estava condenada à extinção pelo conhecimento que existia há 30 anos e pela legislação dos últimos anos, agora início do século. Então, eu acredito porque nós desmistificamos, por um lado, que a araucária pode valer mais de pé do que deitada para a produção de pinhão. E, hoje, com o conhecimento da planta, podemos fornecer a ela suas necessidades para ela crescer mais rápido, produzir melhor. E isso desperta interesse econômico. Então, eu disse, não salvaram pelo coração, pela caneta e nós temos plena certeza de salvá-la pelo bolso. Porque, pelo bolso, o ser humano salva tudo. E que esperança o senhor tem no futuro para a araucária, a partir dos estudos que o senhor começou a desenvolver na França e depois trouxe aqui para o Paraná? Olha, eu tenho que agradecer não só ao professor Champagnat, que me aconselhou a estudar essa espécie, mas toda a equipe, todos os mestrandos e doutorandos que passaram por nós, que viabilizaram estudos para chegar no conhecimento, como eu disse, que está nesse livro que foi publicado e pode ser baixado na internet gratuitamente. Abrimos mão dos direitos autorais para que mais pessoas conheçam. Qual o endereço? É, Embrapa Florestas. Você faz Embrapa Florestas, já vai aparecer no site da Embrapa Florestas, do Centro Nacional. Vai aparecer a capa do livro Araucária. Muito bem. Então, por que hoje eu estou muito otimista? Porque os órgãos, todos os órgãos ambientalistas, as ONGs, a SPVC, por exemplo, tinham uma restrição fortíssima em cortar a Araucária. Cortar, porque achavam também que, não cortando, ela regenerava. E precisa dizer a todos que a Araucária, no meio da floresta, não se regenera. A gralha azul, a cutia, pode espalhar dentro da floresta quanto quiser. A Araucária precisa de luz. Portanto, se o ser humano, ou mesmo que seja outro vetor, não colocar essa semente em plena luz, ela não vai se desenvolver. E o nosso produtor rural, como ele não pode derrubar, ele derruba quando está pequena. Então, é isso que nós temos que reverter. Ou seja, o foco, todos estão compreendendo que se salva a Araucária não é pela proibição da derrubada, mas é pelo incentivo do plantio, incentivando o plantio com mudas selecionadas, com mudas enxertadas, quem planta vai ter retorno financeiro e, para o meio ambiente, ele também vai valorizar o remanescente. Então, hoje, eu concluo dizendo, nós dividimos. O remanescente não se deve mexer, porque, por enquanto, é um banco genético com muito material espetacular que poderá ser aproveitado. E nós, a partir do marco de agora, quem plantar, temos que dar-lhe o direito de cortar quando ele quiser. E, assim, muita gente vai plantar, porque com as novas técnicas que desenvolvemos para o plantio, a Araucária cresce rapidamente. E te garanto, eu planto uma Araucária, com 20 anos eu não abraço mais. Então, calcule ali o rendimento em madeira de outras espécies, considerando a qualidade que tem a madeira da Araucária, se em 20 anos eu não consigo abraçar mais, olha o crescimento dela. Portanto, é aí que eu acho, por isso que a comunidade, e concluo dizendo, este papel do pesquisador para chegar ao interessado, que é a população que é interessada, nós, graças aos meios de comunicação que fazem esta ponte, nós temos tido pleno sucesso nessa nossa luta para salvar a Araucária, que há 32 anos começamos esse estudo, e com toda a equipe que trabalhou, só nos dá satisfação do dever cumprido e do resultado alcançado. Professor Flávio Zanetti, engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal do Paraná, pesquisador, muito obrigado pela sua presença no programa Persona, parabéns pelo seu trabalho, nós temos muito a agradecer pelo senhor. professor, e por hoje o programa Persona fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.